Na aventura de hoje o Homem-Aranha vai estar tentando derrotar o Thomas, mas não vai estar conseguindo E pra isso ele vai precisar da maior força da humanidade, o amor Então ele vai chamar sua namorada, Spider-Gwen, pra beijá-lo na frente do Thomas E assim eles vão conseguir juntos derrotar esse trem do mal Fiquem no vídeo até o final pra ver o que vai acontecer Volte aqui, Thomas do Trem! Você não é pai ou para o Homem-Aranha, amigo da filiança! Não! Eu estou falando coisas nada a ver e agora eu vou sair do trilho porque eu adquiri o poder de voar pelo trilho Não! Você não pode sair do trilho! É a sua prisão eterna da maldição da bruxinha do Maurício! Eu acabei rompendo essa maldição e agora eu ando por onde eu quiser, principalmente pela casa da sua mãe! Não pode ser, Thomas! A casa da minha tia mãe não! Volte aqui, Thomas! Eu vou te dar um soco-aranha! Vai, teia! Toma, Homem-Aranha! Eu quero quebrar você o teu! Toma! Droga, ele é muito poderoso! Ele nem sente nem mesmo os meus socos! Volte aqui, Thomas! Toma! Vou acabar com você e eu não quero bagunça no meu trilho jamais! Eu vou chamar a Spider-Gwen para me beijar na sua frente! Vou usar o poder mágico do beijo-aranha contra você, seu vagabundo! Ai, que droga, que droga! Quer saber? Vou ter que ligar para minha namorada, a Spider-Gwen, porque a única forma de derrotar o Thomas.exe é dando um beijo na minha namorada na frente dele, para ele sentir ciúmes e ficar super abalado emocionalmente e eu poder atacar ele de dentro para fora! Ha, ha, ha! É, galera! Parece que essa aventura é um pouco louca! Por quê? Vai ser o Thomas o Trem versus o beijo do Homem-Aranha com a sua namorada! É um conteúdo transcendental! Eu espero que vocês tenham curtido essa ideia! Vai deixando seu joinha e se inscreve no canal VicGames, porque tem três brincadeiras super legais e divertidas todos os dias para a gente dar muita risada e falar um monte de palhaçada aqui! E agora, bora ver o que o Spider-Man vai fazer! Ai, tá bom! Vou ligar para a Spider-Gwen! Beleza? Tá chamando! Alô, amor! Alô, meu bebê! Estava sentindo saudade! Ai, eu tô com muita saudade! O meu sentido aranha está... Rapitou! Eu preciso que você venha no trilho do Thomas aqui no interior do Nordeste, porque ele tá muito atiçado! Ele tá querendo derrotar a nossa família, amor! Mas, amor, eu estou no Pantanal Mato Grossense! Você quer que eu vá agora para o Acre? Sim, por favor! Não, para o Acre não! Olha só, amor, vem logo aqui! Sei lá, pega uma balsa ou um barco, alguma coisa e venha para cá! Vou perguntar para o Faria! Tá, tchau! Vem com Deus! Tá! Volte aqui, Thomas! Ai, Scorpion Gamer! Eu... eu tava com saudade de você! Ô, você é doido, doido, Gaius! Venha cá, Gwen Stacy! Que o Scorpion vai te fazer... Vai te mostrar os caranguejos aqui do Pantanal Mato Grossense! E você vai levar uma mordidinha, uma beliscada! Você tem... você sente muita dor, gatinha? Ai, eu não sinto quase nada de dor! Mas, se o caranguejo for um escorpião, eu vou adorar levar uma picada! Ô, você é doido, doido, Gaius! Mas, aqui não tem escorpião, não! Na verdade, tem eu de escorpião, gatinha! Agora, a gente vai para uma aventura escorpionária aqui nas parafitas! Vamos entrar aqui e o sanguessuga vai sugar a gente, se é que você me entende, bebê! Ai, claro que sim! Pula aí que eu vou atrás! Vem! Ai, eu tô indo! Volta aqui, Spider-Gran! Vem para o seu escorpião rei aqui, ó! Ai, Scorpion! Eu gostei muito do sanguessuga, mas agora eu vou ter que correr! Porque o Homem-Aranha me chamou e ele é meu namorado! Pô, você é doido, doido, Gaius! Fiquem de novo na maciota! Ah, tá! Cadê a Gwen? Cadê a Gwen? Você vai ter que pegar aqui essa moto para casa de errado, a gente tem uma droga! Homem-Aranha, que voz estranha! Ai, o Homem-Aranha é pronto! Só fui ver eu que mudou a vozinha! Ai, é claro! Amor, amor, você chegou! Olha o barulho de... Não, não, tô lá, não tô lá, não conta nada ainda! Cala a boca, vem, me beija, me beija, me beija! Antes que o Thomas... Olha, não é que não! O Thomas tá vendo? Anda logo, a gente tem que derrotar ele com a energia do nosso beijo potencial do amor! Ai, tá bom! Amor, 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 amor... Ah, eu não acredito! Eu odeio ver beijos! Ah, eu não acredito! Eu odeio ver beijos do meu trilho! E ainda mais quando o amor sempre vence o mal! Eu tô perdendo todo o meu sexo apelo! Ai, meu VSM está indo embora! Funcionou, amor! Nós derrotamos o Thomas! Amor, que nós temos esse cabecido! Irru! Graças! Eu adoro acabar com o mal! Amor, nós conseguimos derrotar ele com o nosso beijo de amor verdadeiro! E eu acho que... Eu odeio o amor! Você acabou comigo com o ponto fraco da... Toma aqui, seu otário! Você viu? O poder do amor é o maior... É a maior força sentimental que nós seres humanos podemos ter! Isso aí, minha princesa! E agora... Agora o amor já acabou! Eu vou fazer parkour! Ai, droga! Malditos feministas! Tá, olha só! Ô, ô, ô... Thomas! Eu acabei com você e agora você vai pra prisão de segurança máxima nos trilhos dos infernos! NÃO! NÃO! Vou ligar pro Sr. Stark vir te buscar com a Hulkbuster! Legal! Haha! Homem-Aranha vencendo mais uma vez na vizinhança com o seu poder de amor e de teias que ele solta! Ps, 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 ps! Yes! Uhul! Ai, ai! Agora eu tenho que ir atrás do meu filho pra ensinar a ele a amar! Ai, eu nem amava direito aquele Homem-Aranha! Eu tava lá com o Scorpio, depois vim com ele e agora me deu uma vontade de fazer uma coisa bem creepypasta! Eu vou beijar esse trem pra ver se ele entra nos trilhos novamente! Toma! Se encarrem! Vai, três desenvaios! Ai, toma! Cheguei aqui! Eu sei que isso é bem cringe! Mas eu vou acabar beijando sua boca de ladinho! Ah, é sério! Se você fazer isso, eu vou ser colocado novamente nos trilhos! Asa! Claro que eu vou fazer! Quer ver? Ah, não acredito! Agora eu vou sair daqui que nem o pirocóptero! Uhul! Ai, deu certo! Agora eu vou embora com a minha motinha! Eita, preula! Galera, que loucura, hein? Eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira! Se vocês gostaram, deixe seu joinha, se inscreve! Até a próxima! Tchau!